Parece que tem uma regrinha, né? Tem jogo hoje. Tem jogo hoje. Tem jogo, mas antes do jogo aqui, tem uma coisa engraçada aqui, quer dizer, eu não sei, mas é fofocalhada aqui. Você gosta disso, né? Vai lá, vai lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal gosta aqui, os redatores aqui, do bagulho aqui, ó. Olha, assédio por término de noivado. Após o término do noivado com Antônia Moraes, filha da atriz Joana Pires e do cantor Rolando Moraes, irmã de Ana Ana Moraes e de Bento Moraes e meia-irmã de atriz Cleo Pires, o ator se surpreendeu com o assédio das fãs pelo Insta e disse, estou solteiro. Recebi essa pergunta de umas 30 ou 40 pessoas. Aí, as 40, deu tipo um negócio em você aí, né? Você falou, ah, deu um negócio em você. Falei, que porra que isso aqui? Não sei nem, o que é isso, cara? Que deu match, deu match. Não, vocês estão querendo... Aí, você falou um negócio desse aí que explodiu na internet. Que porra, que... Cara, não, é porque eu sempre fui muito discreto com isso. E aí, acho que quando descobriram e tal, era perto do meu aniversário, alguma coisa assim. Eu pus aquelas caixinhas de perguntas e tal. Ah, sim. E aí, muita gente tava vendo que eu não tava postando mais nada e tal. E aí, falaram, eu falei, estou solteiro. Aí, as pessoas começaram a me mandar nude. Que é uma coisa que eu não sei nem lidar com isso, sabe? Tipo, eu nunca mandei nude. Você já mandou nude? Várias vezes. Já, o Sérgio? E nunca vazou o nude dele? Sou rei do nude, meu irmão, tá maluco? Eu mando cada nude, meu irmão. Eu não mando do meu, não. Eu mando dos outros. Mas você nunca vazou o seu nude? Já vazou. Tem aí por aí, se colocar... Tem vários aí, meu irmão. Sérgio Malone, pelo ar do céu. Tem uns que, porra, às vezes não cabe nem do bagulho aqui. Mas eu pego dos outros, meu irmão. Eu pego dos outros. Você faz vontade. Porque se eu mandar o meu, vai ficar... As pessoas vão ficar impressionadas. Vai falar, porra, vai ter inveja de mim e tal. Então eu mando dos outros. Eu mando uns aqui, uns de lá e tal. Um pra esquerda, um pra direita, um sorrindo. Ah, você não manda com você, entendeu? Não, não. Comigo não. Porque eu sou um cara, porra, bicho. Eu sou um cara fechado, brother. Eu sou um cara que, porra, poucas pessoas pegaram desse corpinho. Eu não... Pô, cara. A Tina, cara, não falou bem isso. Enfim, vamos lá, vamos lá. Continua. Você manda nude? Não, cara. Nunca. Eu acho que eu sempre... Rabelão Santo. Eu não sei nem poder. Rabelão Santo. A foto, eu acho que a partir do momento que você tirou, ela já vai ir pra algum lugar. Já temos um santo aqui. Já está em algum lugar. É. Está tudo em algum lugar. Quem está vendo isso? Você não sabe. Tu mandou nude? Bicho, então, se arriscar nisso... Se alguém tem nude, meu, é mentira. Mas aí, fala aí. Aí você falou, vem cá, estou solteiro e tal. E aí começou a chover um monte de... Conta aí como é que foi o bagulho. Não, é. Foi isso mais ou menos. Elas começaram a mandar nude, Sérgio. Mas aí você... Cara, eu fiquei namorando muitos anos. Eu emendei dois namoros. Eu fiquei quase 11 anos namorando. Eu, tipo, namorei cinco anos e pouco. Uma menina, deu dois meses, comecei a namorar mais cinco anos e pouco. E aí, terminei e veio a pandemia. Então, imagina. É, aí... Na pandemia, tu ficou zerado? Cara, eu... Na pandemia, eu estava fazendo uma série que eu gravava em São Paulo. E aí eu falei, cara, é a oportunidade que Deus está me dando para eu voltar para a casa dos meus pais. Porque, pô, você é de casa com 15 anos. Eu falei, não, tem algum motivo. Eu não tinha casa lá para ficar. Eu tinha que ficar na casa dos meus pais. E aí veio a pandemia. Eu fiquei com medo de pegar e passar a Covid para os meus pais. E meus pais mais velhos e tal. Aí eu fiquei quietão mesmo. Falei, vou ficar quieto. Vim para o Rio. O primeiro dia que eu saí no Rio, peguei Covid. No primeiro dia, tipo... É. E aí, sorte que estava aqui. Não passei para ninguém. Não tinha vacina, não tinha nada. Você pegou logo no início lá, né? É, peguei em 2020. Antes da vacina, tudo. Uhum. E... Enfim. É... E aí eu falei... Aí eu... Até tive que me voltar a entender essa coisa de ser solteiro. Porque, poxa, é... Você namora muito tempo, você dá uma desesquecida. Dá um pouco de como chegar em alguém e tal. E hoje eu acho que o mundo está muito diferente. Eu... Não sei, assim... Eu também vou bem com calma nesse sentido aí. Tu tá namorando? Não, não. Tá solteiro? Tô solteiro. Aí tu mandou essa aqui aí, pô. Então, viu gente? Mande... Pera aí. Aí tu mandou essa aqui. Mandem nudes. Não, arroba... Como o seu Instagram? Vague, W-A-G, Santisteban. Vague, Santisteban 26. Não, 26. Vague, Santisteban. Mandem nudes. É, mandem nudes. Aí tu mandou essa aqui. A quarentena deu tipo um negócio em vocês. Tu falou pra ela já. É, foi isso. Foi isso. Aí vocês estão querendo, né? Você brincou, né? Vocês querem bacalhar. Aí veio a frase. Aí você falou uma frase. O ator da Globo declarou. O amor mata mais que corona. Como é de se imaginar a frase repercutiu de forma estrondosa na gente social. É que tudo vira um negócio, né? E conta pra gente o que é isso aqui. Isso mesmo? É, tá... Ah, eu nem sei dizer. Era algum sentimento que eu tava tendo na época. O quê? É que você tava... Ah, talvez era por conta de... Se referindo ao terno com a Antônia. Pode ter sido da época. Você tava muito triste? Você ficou muito triste com a situação? Ah, ninguém fica bem quando termina, né? Até porque eu não... Não teve nenhuma... Nem traição. Não teve nada de errado, assim. Então, tipo, assim... A gente... Eu acho que, cara... Ninguém começa um relacionamento querendo terminar, né? Então, tipo... Mas hoje, sim. Superado. Normal. Sou amigo. Mas tu sofreu muito quando terminou? De certa forma. Ah, de todos os meus relacionamentos... Você se referindo ao terno? Eu sou ariano, cara. Eu sou super intenso. Sou, tipo... Choro, louco. Eu quando conheço uma menina, eu quero casar. Levo pra casa. Vem, vamos morar junto. Onde você quer ir? Vamos morar não sei aonde. O que você quer fazer? Vamos virar hippie. Qualquer coisa, sabe? Quer dizer que a música tem razão. Sou ariano louco, vivo de amor profundo. Exatamente, cara. Nesse sentido. Eu hoje tô me controlando muito mais, assim. Eu tenho me... Assim, ido mais racional, sabe? Tipo, antes eu era muito emotivo. Era totalmente, assim, cego. Agora não. Eu tenho tentado ser bem racional mesmo, no sentido de... Até pra não me machucar e nem machucar ninguém também, entendeu? Você é que signa. Você acredita em signa? Eu sou livre, eu sou livre, sou um cara equilibrado. Nasci no dia 12 de outubro, dia da criança. Dia da criança, sacou? Foi agora o seu aniversário? Foi, semana passada. É semana, sei lá. Dia 12. Você comemorou? Quinta-feira? Fez festa? Fez alguma coisa? Dei um jantar pros amigos, eles foram. Foi bom, foi bom demais. Levou uma viola, o Daniel foi lá, tocou uma viola. O Daniel Delsar, trabalhou contigo, né? Sim, o Daniel Delsar. Ele trabalhou no sábio de júnior, ele fez... Tocou uma viola maravilhosa. Sim, ele canta inglês. Fomos lá na Casa É Tua, a Casa É Tua, do Ascioli. Foi bom, foi bom. Nos divertimos bastante, foi bom barato. Foi bom, ótimo. Tem que comemorar, né? Agora, você é um cara romântico, né, brother? Eu sinto que você sofreu quando você separou da Antônia. Cara, eu sofri em todos os relacionamentos. Você é aquele que fica chorando em casa, que chora? Cara, eu choro uns 10 dias e depois nunca mais. Sério? É. E aí, acabou, acabou também. Eu viro, assim, uma página. 10 dias chorando, brother? Mas é legal viver o luto, cara. É o luto, é. É legal viver o luto. 10 dias chorando. Tem cara que fica chorando a vida toda. Irmão, você tem que dar um prazo pra tristeza. Cada um tem seu gosto. Mas ele dá um prazo. É um prazo. Eu fico, eu choro. Fica sentido aquele tempo. Eu fico mal. Mas aí eu falo, passou. Passou. É normal, é normal. Porque tem gente que não... Eu acho que tem que viver o luto. É. Pra ir qualquer coisa. É, porque senão vai vir em outro momento, entendeu? Isso pra qualquer coisa, cara. Pra resolver, né, cara. Perdi minha cachorra esse ano, chorei pra caceta. Fiquei uma semana, 10 dias, mal pra caceta. É horrível. E até hoje, eu vejo um cachorro parecido e falo... É horrível, é horrível. É a dor no coração. É. É horrível. E aí... Mas assim, é a vida, né? A gente vai fazer o quê? Eu acho que assim, a gente vai amadurecendo, ficando cascudo, né? Tipo, de certa forma... Não sei se isso é bom, mas... Não, você tem que... A cabeça está acima do coração. Sabe por que a cabeça está acima do coração? Pra que o sentimento não domine a razão. Então você não pode deixar o sentimento dominar a razão. Mas tem pessoas que são mais sentimentais. Não, normal, normal. Eu acho que... Só que você tem que dar um prazo pra você falar assim, pô, eu vou ficar triste. Tchau, tchau, tchau.